Olá, a história de hoje é O Ursinho e o Segredo da Felicidade. Uma noite, enquanto todos na casa dormiam, os brinquedos no quarto descobriram um urso abandonado que as crianças haviam achado na rua. Seu pelo estava desbotado e suas orelhas estavam gastas. Era o urso mais triste e desarrumado que já existiu. Os brinquedos o limparam e arrumaram algumas roupas limpas e macias. Fizeram uma caminha e a colocaram na caixa de brinquedos do quarto. Mas, apesar de todos os seus esforços, ainda havia um problema. Aquele urso desgastado parecia estar mais triste do que quando o encontraram. É o coração dele, disse a girafa. Está partido. Esse urso precisa mais do que roupas e uma cama confortável para dormir. Ele precisa se sentir feliz novamente. Então, enquanto a luz da lua iluminava todo aquele quarto, os brinquedos embarcaram em uma jornada para encontrar o segredo da felicidade do ursinho. Eles pegaram um trem, um avião e navegaram pelo oceano de carpete. Eles procuraram por todo o quarto. O exploraram, mas não conseguiram encontrar o segredo em parte alguma. Então, os amigos encontraram o coelho que sabia de tudo. O qual vivia no alto do prédio, mais alto, onde existe neve sem inverno. Mas o pequeno coelho de veludo sentia saudades de uma coisa desde que ele foi montado e costurado. Então, os brinquedos aventureiros saíram à procura da estrela em um carrinho de brinquedos. Eles encontraram algumas penduradas no quarto do bebê, amarradas por field a uma lua bem iluminada. Eu darei uma estrela, sussurrou a lua, mas vocês devem me arrumar uma luz para que eu possa brilhar novamente. Eles encontraram uma luz em uma ilha onde vivia um velho leão, mas o velho leão queria algo em troca. Essa ilha é muito fria, disse o velho e sonolento leão, com um longo bocejo. Eu darei essa luz para vocês, se me trouxerem um cachecol para me manter bem quentinho. Então, o macaco, o robô, o guaxinim e a girafa saíram sob a luz da lua, à procura do cachecol. Eles passaram por um corredor escuro e sombrio, desceram uma montanha, onde encontraram um cachecol entre um amontoado de casacos. Então, os amigos retornaram para a ilha e enrolaram o cachecol ao redor da juba do leão, pegaram a luz para iluminar a lua e fazê-la brilhar novamente. Voaram em um foguete para a estante, onde o pequeno coelho de veludo vivia sozinho e mostraram a pequena estrela, uma que poderia ser chamada de sua. Então, o coelho revelou o segredo. Com um ar de alegria, proferiu três pequenas palavras, em voz bem baixinha. Era o segredo da felicidade do ursinho. Então, eles pegaram um trem, um avião e navegaram por toda a noite com as três palavras para aquele urso tão triste. As três palavras mágicas eram... Nós amamos você. Fim. Um beijo e até a próxima. Um beijo e até a próxima.